E amanhã Londrina será a capital do Paraná. O governador Beto Richa estará na sede do Iapar a partir das 8h30 da manhã. Uma das atividades é o lançamento da rede SIM, que deve reduzir o tempo de abertura, fechamento e alteração de empresas. Está confirmada a inauguração de 12 quilômetros de duplicação da PR-445 e entrega das obras do sistema Tibagi. Ele também participa da assinatura de contratos entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul com uma cooperativa e uma indústria de produtos odontológicos. Beto Richa também entrega uma nova caldeira para o Hospital Evangelico e vai participar da inauguração do Cadeião Cultural.